Eu adoro a minha rotina. Todos os dias eu acordo 6 horas da manhã. Minha mãe abre a rotina com uma força. Se mesmo se eu não quisesse acordar, terei que fazer isso mesmo assim. Ela logo fala, crianças que querem vencer na vida devem levantar da cama antes que o galo cantar. Eu quero vencer na vida, só que eu não sei como e nem porquê. Minha escola é uma das mais requisitadas da cidade, por isso é muito rigor lá. O uniforme deve estar sempre impecável e a gente caminha pelos corredores, porque correr é proibido. Não existe nota média. A gente sempre tem que tirar nota máxima. Nota média é coisa de fracassado. Meu pai me adiaria se eu fosse uma fracassada. A gente não pode se atrasar um minuto, pois se isso acontecer, ganhamos uma advertência e não podemos entrar na aula. Então, acredite, perder uma aula lá é impiedoso. Eu estudo muito. Faço tudo o que eles ordenam. Não quero decepcionar os meus pais. Meu pai me diz que pagam muito caro na mensalidade da escola e não quer que eu desperdice a minha grande chance de ser uma grande advogada. Eu nem sei o que é isso. Eles nunca me perguntaram o que é isso que eu quero. Tudo bem. O que importa da minha vida é nunca decepcionar os meus pais.